Olá, meu nome é Fernando, sou petiano do PET elétrica da UFPB, estou aqui para dar continuidade a nossa maratona de resolução de exercícios referente a circuitos elétricos 1. Na aula de hoje, resolveremos exercícios referentes ao teorema de Tevenan e ao teorema de Norton. O livro que a gente está utilizando como referência é o livro do Sadico, 5ª edição. Na aula de hoje, iremos resolver os problemas 4.8, 4.9 e 4.11, que estão presentes respectivamente nas páginas 125, 126 e 130. Então vamos lá para o primeiro problema, que diz, Usando o teorema de Tevenan, determine o circuito equivalente à esquerda dos terminais do circuito da figura 4.30. Em seguida, determine I. O teorema de Tevenan, ele diz, ele estabelece que qualquer circuito linear visto de um ponto, ele pode ser representado por uma fonte de tensão em série com uma impedância, certo? Então, tem um circuito aqui, eu tenho um conjunto de fontes, juntamente com um conjunto de resistores, e a partir de um determinado terminal, que no caso aqui é os pontos A e B, eu posso resumir todo esse conjunto aqui, todo o meu conjunto da esquerda, apenas a dois elementos, que é uma fonte de tensão em série com uma resistência. É justamente isso que a gente vai fazer. Então, vamos ter que descobrir quem é essa resistência e quem é essa tensão. Eu vou começar inicialmente descobrindo a resistência, certo? Essa resistência de Tevenan. O teorema, ele também diz que, caso o circuito só tenha apenas fontes independentes, que é justamente esse caso, eu tenho duas fontes, uma fonte de tensão, outra fonte de corrente, ambas essas fontes, elas são independentes. Então, o teorema de Tevenan diz que, para eu calcular a minha resistência de Tevenan, eu posso simplesmente eliminar estas fontes. E como é que eu faço esse procedimento? Se for uma fonte de tensão, eu simplesmente curto-circuito ela. Agora, se for uma fonte de corrente, eu vou fazer um aberto, certo? Fonte de tensão curto-circuito, fonte de corrente vira um aberto. E é justamente isso que eu fiz aqui, certo? Eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts, curto-circuito ela. Tenho uma fonte de corrente, virou um aberto. E o restante do circuito permaneceu, certo? Que eram os dois resistores aqui de 6 ohm em 7 e, em seguida, um resistor de 4 ohm. Portanto, a minha resistência vista, a resistência de Tevenan vista dos terminais A e B, será igual a 6, em 7 com 6, que dá 12, e em paralelo com 4, certo? O R de Tevenan é 12, 12 ohm em paralelo com 4, e isso vai me dar uma resistência de 3 ohm. Em seguida, vamos calcular o V de Tevenan, certo? A tensão de Tevenan. Então, a tensão de Tevenan é a tensão aqui, entre os terminais A e B, vista por eles. Essa tensão, ela coincide com justamente a tensão aqui em cima desse resistor de 4 ohm, certo? Como vocês podem observar, a tensão de Tevenan é a tensão em cima desse resistor de 4 ohm. Então, como é que eu vou calcular essa tensão? Existem várias maneiras. Vou utilizar a análise nodal, certo? Portanto, vou estar utilizando a lei de Pichos das correntes. Vou utilizar esse nó aqui, certo? Eu batizei ele de V, chamei ele de V. Vou descobrir a tensão aqui, nesse ponto. Então, eu vou fazer o equacionamento, que é a lei de Pichos das correntes, que diz que o somatório das correntes que sai de um nó igual a zero, é justamente o que eu fiz aqui. Eu tenho três correntes nesse caso, tenho três correntes aqui nesse nó, uma para a esquerda, outra para a direita, e uma aqui no ramo central. Vai ser V menos 12, dividido por 6, menos 2, certo? Mais V, dividido por 10. 10 por quê? Que é o 6 em sério por 4. Tudo isso é igual a zero. Organizando essa minha equação, essa aqui é uma parte matemática, eu não vou me ater à parte matemática. É a altura desse campeonato, e espera-se que a matemática seja de menos, certo? O objetivo da aula é o conceito, como se resolve questões de TVNAM, utilizando o método de TVNAM. Então, resolvendo essa expressão, chego que 8V sobre 30 é igual a 4, portanto 8V é igual a 120, e V é igual a 15V, certo? Então, a tensão nesse nó, ela vale 15V. Tendo a tensão aí, eu consigo calcular a minha corrente à direita, certo? A corrente que passa por este ramo da direita, certo? Essa corrente aqui, ela vale o quê? Vai ser o V dividido pela resistência equivalente. O V vale 15V, a resistência equivalente vale 10Ω, portanto a corrente aqui, daqui para cá, que está circulando nesse ramo, ela vale 1.5A. Tendo a corrente aí, pela lei de Ohm, a gente descobre a tensão em cima do resistor de 4Ω. A tensão em cima desse resistor aqui, ela vai ser a resistência multiplicada pela corrente que está circulando nele. É o 4 vezes 1.5, que dá 6V. Então, eu acabei de descobrir a minha resistência de TVNAM e a minha tensão de TVNAM. E é justamente isso, ou seja, todo o circuito que eu tenho à minha esquerda dos terminais A e B, ou seja, tanto a fonte de tensão, quanto a fonte de corrente, quanto três resistores, resumiram-se apenas em dois elementos. Uma fonte de tensão e em série com uma resistência. completa o circuito com a parte da direita dos terminais A e B, certo? Essa parte aqui tinha ficado de fora. Então, vou ficar com o circuito completo, vai ser uma fonte de tensão e dois resistores em série, formando a resistência equivalente de 4Ω. A questão, no final, ela ainda pede para eu calcular o valor dessa corrente que está circulando nesse circuito. Então, a corrente vai ser tensão dividido pela resistência equivalente, que dá 1.5A. Portanto, esta é a corrente que circula no circuito após a redução dele ao circuito de TVNAM. A segunda questão é o problema 4.9, que diz o seguinte. Determine o equivalente de TVNAM do circuito da figura 4.34 à esquerda dos terminais. Então, tem um circuito aqui, certo? Esse é o meu circuito original. E, novamente, eu quero saber qual é o equivalente de TVNAM. Então, repare que nessa questão, diferente da primeira, eu tenho fontes dependentes agora, certo? Eu tenho uma fonte de corrente aqui, que ela é dependente. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é a resolução um pouco diferente, é mais complexa, mas vamos lá, vamos resolver também, certo? Então, eu vou começar resolvendo essa questão. Primeiro, calcular um dado de tensão de TVNAM. Que é justamente a tensão em cima do resistor de 4,1. Para isso, novamente, eu vou utilizar uma análise nodal e, consequentemente, utilizar a lei de Kirchner das correntes. Vou utilizar esse meu nó aqui, escolhi esse meu nó, que eu chamei de V. Vou descobrir quanto vale a tensão nele, certo? Utilizando a lei de Kirchner das correntes, eu tenho V menos 6, dividido por 5, mais V sobre 7. Porque V sobre 7 é justamente o valor de Ix. Esse x aqui é a tensão dividido pela resistência equivalente. Que é V sobre 7 menos 1.5x. Tudo isso igual a zero. A partir daí, eu só substituí o valor de Ix aqui por V sobre 7. E vou desmembrando a equação até chegar ao valor de V. V vale aproximadamente 9.33 volts. Em seguida, eu descubro o valor de Ix. Ix é V sobre 7. Dá 1.33 ampere. Com o valor de Ix, eu tenho condições de saber qual é a tensão de TVNAM. Porque eu sei qual é a tensão em cima desse resistor do 4.1. A tensão a qual ele está submetido é a corrente que circula nele. É o Ix multiplicada pela sua resistência. Que vai dar 5.33 volts. Acabo de descobrir, portanto, a tensão de TVNAM. E agora, vamos resolver a resistência de TVNAM. Neste caso, como eu tenho fontes dependentes, as fontes independentes eu posso eliminar. Mas as fontes dependentes eu não posso eliminar elas do meu circuito. Neste caso, como é que a gente procede? Bom, aqui a única coisa que eu posso simplificar, justamente, é eliminar a minha fonte de tensão. Fonte de tensão independente. Então, eu curto circuitei ela, certo? Como vocês podem observar aqui. E mantive o restante do circuito original, certo? O que foi que eu fiz a mais? Se vocês observarem, aqui nos meus ternais A e B, eu coloquei uma fonte, como vocês podem observar. Isso é o que diz o teorema de TVNAM, certo? O método de resolução diz que, quando você tem fontes independentes, que é justamente o caso da gente aqui, então, nesse caso, vai ser preciso eu inserir uma fonte de tensão de valor fictício, certo? Eu estou inserindo uma fonte nova ao meu circuito. Eu estou acrescentando ela. Poderia ser uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. Eu estou escolhendo uma fonte de tensão porque eu quero, mas poderia também ser uma fonte de corrente. E o valor dela é um valor que eu é quem atribuo também, certo? Então, eu escolhi uma fonte de tensão e o valor que eu atribuí a ela foi de 1V, certo? Como vocês podem observarem aqui. Então, se eu tenho uma fonte de tensão aqui, consequentemente, eu vou ter uma corrente sendo gerada por ela. Uma corrente que eu chamei de I0. O meu R de Tvenan vai ser justamente essa minha tensão que eu inseri, essa tensão extra, essa fonte extra que eu inseri, vai ser o meu V0 dividido por I0. Então, V0 eu já sei o valor dele. Eu escolhi 1V, certo? Eu escolhi 1V, então eu já tenho este valor. Falta-me apenas descobrir o valor de I0. E é justamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. Agora, vamos descobrir quem é este zero. Para isso, eu vou fazer uma análise nodal, novamente. Vou escolher este nó aqui para descobrir a tensão nele. Portanto, vou utilizar novamente a lei de Kisch das correntes. Então, vou ter V sobre 5, é a corrente que sai para a esquerda do nó, mais V menos 1 sobre 3, que é a corrente que sai para a direita. V menos 1, por quê? Porque aqui, neste nó, onde o cursor do meu mouse está, eu tenho um volts, que é justamente esta tensão fictícia que eu atribuí, certo? Uma fonte extra que eu atribuí. Então, vai ser V menos 1, a tensão aqui é 1. Então, V menos 1 dividido por 3, esta corrente X aqui, menos 1,5X igual a zero. Apliquei a lei de Kisch das correntes. Este X é justamente V menos 1 dividido por 3. Vou substituir aqui na minha equação e organizar melhor. Aqui é só questões matemáticas. Eu já falei que o objetivo aqui não é explicar matemática. Por isso que eu estou, na parte do equacionamento, eu simplesmente estou dando o pulo do gato, pulando os procedimentos. É só questão de algebrismo, só organização mesmo. Então, resolvendo, eu vou obter que V é igual a menos 5 volts, certo? Então, a tensão aqui é uma tensão negativa de menos 5 volts. Então, quem vai ser meu X? O meu X, eu tinha representado ele aqui no circuito como sendo uma corrente que ele sai do nó V e vai para a direita, vai da esquerda para a direita. No entanto, a tensão aqui no nó V, ela vale menos 5. E a tensão aqui, neste nó, ela vale 1 volts, certo? E a corrente, ela vai do maior potencial para o menor potencial. Portanto, a corrente X que eu coloquei na convenção da esquerda para a direita, na realidade, esta corrente X, ela está invertida, certo? É uma corrente da direita para a esquerda. E vai ser, e X vai ser o quê? Vai ser 1, que é a tensão aqui, 1 menos menos 5. 1 menos menos 5 dá 1 mais 5, dividido pela resistência, que é 3, vai dar 2A, certo? Então, em X vale 2A. E, embora o desenho aqui, ele esteja da esquerda para a direita, mas o sentido convencional, o sentido correto é da direita para a esquerda. A corrente X, ela não está saindo do nó V, mas sim entrando nele, certo? Preciso, vou calcular a corrente IR4. IR4, IR4 é o quê? É a corrente que passa, que circula, nesse resistor de 4,1. A corrente é a tensão a qual ela está submetida, com a tensão de 1V, certo? Que é justamente a tensão extra que eu inseri ao meu circuito, esse V0. Então, IR4 é V0 dividido por 4,1. V0 é 1V e dividido pela resistência. Portanto, utilizando a lei de Kitsch das correntes, o meu I0, a corrente que entra nesse nó, é igual à corrente que sai. Então, eu tenho duas correntes saindo, que é o meu IX. O meu IX, ele sai desse nó, vai da direita para a esquerda. E o meu IR4, que também ele vai de cima para baixo. Então, o meu I0 vai ser IR4 mais IX, que vale 2,25A. Então, eu descobri o meu I0. Descobrindo o meu I0, o meu V0 eu já sei, que é 1V. Com o valor de I0, eu agora descubro quem é o meu R de TVN. O meu R de TVN é 1 sobre 2,25, dá 0,44A, que é aproximadamente 444mA. Pronto. Nosso último problema é o problema 4.11, e é uma questão referente ao teorema de Norton, que diz, determine o equivalente de Norton para o circuito da figura 4.42 nos ternais AB. Certo? Aqui eu tenho o circuito, e eu quero saber qual é o equivalente de Norton deste circuito. O equivalente de Norton, ele diz o seguinte, ele estabelece que qualquer circuito linear visto de um ponto é eletricamente equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. Certo? Então, o conjunto de fontes juntamente com o conjunto de resistores vistos a partir de um ponto, ele simplesmente pode ser reduzido a uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. Basicamente isso é o que diz o teorema de Norton. Então, eu vou ter que resumir isso aqui, todo este circuito que eu estou vendo, a uma fonte de corrente e a uma resistência de Norton. Certo? Irei inicialmente calcular a resistência de Norton. Resistência de Norton, os procedimentos, é igual a resistência de Tvenan. É a mesma coisa. Certo? Como o meu circuito só tem fontes independentes, vale aquele princípio de fonte de tensão curto-circuito, fonte de corrente vira um aberto. E foi justamente o que eu fiz aqui, certo? Eu eliminei as minhas fontes independentes, a fonte de tensão curto-circuito e a fonte de corrente, eu abri e mantive o restante do circuito. Então, a minha resistência de Norton, que é a resistência vista por estes ternais A e B, vai ser 3 Ohm, insere com 3 Ohm, que dá 6, em paralelo com o outro resistor de 6 Ohm. 3 mais 3 dá 6 e estará em paralelo com 6. Por quanto? Resistência de Tvenan, resistência de Tvenan é igual a 3 Ohm. Então, resistência de Tvenan é a mesma coisa que a resistência de Norton. Agora, eu irei descobrir a corrente de Norton. E a corrente de Norton nada mais é do que é o V de Tvenan dividido pelo R de Tvenan, que é justamente o V de Tvenan dividido pelo R de Norton. Então, se eu desejo obter a corrente de Norton, primeiramente eu tenho que saber quem é o meu V de Tvenan. Meu V de Tvenan é a tensão em cima desse resistor de 6 Ohm. Portanto, vou utilizar novamente a análise nodal, certo? Vou descobrir qual é a tensão em cima desse nó. Fazendo o equacionamento, eu tenho V menos 15 sobre 3. É a corrente que sai pela esquerda do meu nó. Mais V sobre 9. V sobre 9 por quê? O 9 é justamente essa resistência equivalente. 3 insere com 6, dá 9. É a corrente da direita do nó, menos 4, igual a zero. Organizando isso, eu chego que V vale 20,25 volts. Achando o valor de V, eu consigo descobrir qual é esta corrente aqui, certo? Esse I. Esse I é o V dividido por 9, que dá 2,25 ampere. Com isso, eu tenho condições de calcular o V de Tvenan, que é o V de Tvenan, que é a tensão em cima desse resistor de 6 Ohm, que é nada mais do que o produto da resistência pela corrente. A resistência é 6, a corrente que circula nele é 2,25. Portanto, o meu V de Tvenan é igual a 13,5 volts. Feito isso, eu já tenho o meu V de Tvenan, 13,5, e tenho o meu R de Tvenan, que é 3 Ohm. Portanto, o I de Norton é o V de Tvenan dividido pelo R de Tvenan, certo? Por isso, que para eu obter o equivalente de Norton, eu tenho que fazer antes disso o meu equivalente de Tvenan, certo? Eu tive que obter o meu V de Tvenan e tive que obter o R de Tvenan. O I de Norton vai ser 13,5 dividido por 3, 4,5 Ampere. E o meu R de Norton é igual ao R de Tvenan, que é igual a 3 Ohm. Meu circuito equivalente, ou seja, tudo isso aqui se resume apenas a isso aqui, a uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Ponto de corrente, o I de Norton foi 4,5 Ampere e o R de Norton foi 3,1 Ampere. Com isso, a gente encerra esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Eventuais dúvidas que vocês tiverem, podem deixarem aí nos comentários, ou então entrar diretamente em contato com a gente pelo e-mail peteletrica.ca.fcb.br Se gostaram da aula, curtam e compartilhem com os amigos. E para continuar informado sobre as novidades do nosso grupo, por favor, sigam-nos no Instagram, arroba peteletrica. No mais, meu muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado.